Esta fazenda a 70 quilômetros de Brasília produz mensalmente 20 toneladas de hortaliças, frutas, legumes e laticínios. Todos os produtos daqui são orgânicos, ou seja, cultivados sem agrotóxicos nem fertilizantes químicos. Para combater pragas que atacam as plantações, os proprietários adotaram inseticidas biológicos, produzidos a partir de organismos vivos, como bactérias. Qualidade para quem consome os alimentos nos supermercados, sem esquecer dos 170 funcionários que manipulam sementes e os produtos na fazenda. Além de não fazer mal para a saúde do trabalhador, de quem está trabalhando na agricultura naquele momento, você também tem que ele não faz mal ao ambiente. Ele só pega naturalmente aquele inseto que ataca, então ele é muito restrito, só pega aquela praga. E em terceiro lugar, os alimentos produzidos ali não têm resíduos de veneno que vai intoxicar a pessoa que está consumindo lá no mercado. No Brasil, dos 1.400 agrotóxicos registrados, apenas 11 são inseticidas biológicos. E mais três deste tipo estão sendo desenvolvidos pela Embrapa. Aqui, pesquisas com micro-organismos ajudam a controlar pragas como lagartas e também mosquitos, transmissores da dengue e da malária. Esses produtos, eles são altamente específicos. Essas bactérias, elas só vão matar esses insetos que são praga. Então, se nós ingerirmos essa bactéria ou qualquer outro ser vivo também ingerir a bactéria, não vai acontecer nada com quem ingeriu. Esforço que não vale nada se o inseticida biológico não tiver registro no Ministério da Agricultura, na Anvisa e no Ibama. Sem o documento, o produto não pode ser comercializado. Mas o governo federal quer facilitar o processo de obtenção do registro. O que os órgãos envolvidos no registro fizeram? Avaliaram todos os testes que são imprescindíveis para serem apresentados para esses produtos. Simplificaram a exigência desses testes. Dividiram esses testes em fases, ou seja, uma vez cumprida a primeira fase e dispensada a exigência das outras fases, o produto fica muito mais simples de ser registrado. E assim a gente imagina encurtar o tempo que esse produto passa dentro dos órgãos para poder ser registrado.